Eu sou o Vinicius e você está em mais um vídeo de pickups. Aquele vídeo em que eu divido com os amigos minhas últimas aquisições e por que não, algumas opiniões sobre o que está nas bancas e umas coisas meio aleatórias. Pro vídeo de hoje temos mangás, Marvel, DC e Vertigo e outras editoras. Sendo que no final, cara, tem um quadrinho do Batman em espanhol. Está para começar mais um vídeo aqui no canal. Então relaxe na sua poltrona se você estiver na sua casa, ou se esparrame no sofá, ou se você estiver num motel, por favor, não deixe de colocar uma cueca. Começando a parte de mangás com Vinland Saga, eu espero que seja assim que se pronuncia. É um lançamento recente da Panini que trata sobre um garoto viking que pretende vingar a morte do seu pai. Então, cara, eu queria ter gostado mais disso aqui. Bom, logicamente, né, cara, eu paguei por esse mangá, eu queria ter gostado mais. Cara, não me empolgou muito esse primeiro volume, não sei, assim, achei legalzinho, tá? Mas nada suficiente para me motivar a comprar um segundo volume. A história, a primeira edição não me impressionou muito. Eu achei a história meio morna, nem é tão violento para uma história viking. E, cara, olha que eu gosto muito de histórias ambientadas nessa época. Eu não sei se isso aqui melhora depois, ou se eu fui com muita expectativa. Então, por favor, se você já leu por scan os próximos volumes, isso aqui fica mais legal, ou é isso mesmo? Por favor, comente aí. E eu finalmente comprei as edições que me faltavam de Monster, a 9, a 10 e a 11. No caso, agora eu consegui buscar a Panini, né, o mangá ainda não acabou, mas eu tô junto com a Panini já. Cara, Monster é demais, assim, eu tô meio atrasado com a leitura, porque eu tô querendo acumular várias edições. Que é uma série que, cara, tu não pode ler um só, porque é viciante demais, sabe? Tu não aguenta, então eu procuro sempre acumular para não me frustrar. E chegamos ao final de Gantz, na edição 37. Um final de proporções épicas, na minha humilde opinião. Ele é um final que nos deu tudo o que a série sempre nos entregou. Sexo, sangue, violência e degradação humana. Gantz é o caso daquele mangá que ou tu ama ou tu odeia, sabe? Não existe meio termo. E, cara, eu gosto muito de HQs violentas, eu tenho meio que uma necessidade por lê-las, sabe? Sempre tem que ter alguma HQ violenta no meio das minhas compras. E Gantz sempre preencheu essa lacuna, cara, como eu gostava disso aqui. É uma pena que tá complicado de achar as primeiras edições, porque, bom, também, né, cara? São 37. E, na verdade, eu sempre li Gantz por scan. Eu só comecei a comprar a partir da edição 28, que é quando começa o último arco. Enfim, eu curti demais o final, assim, foi... Ele quase explicou o sentido da vida num certo momento. Então, cara, tem alguém aí que gosta de Gantz? Se puder comentar aí pra eu ter com quem trocar uma ideia sobre o final, eu agradeço. Começando Marvel, temos X-Men, o povo do amanhã. Isso aqui é um encadernado que a Panini tá relançando, só que com uma capa diferente. E isso aqui seria a origem dos X-Men do Universo Ultimate, que é o mesmo universo que tem, por exemplo, os Supremos. Cara, eu achei legal. Eu tenho meio que um receio de ler quadrinhos ambientados em universos alternativos, porque... Por fugir da cronologia. Mas eu achei isso aqui muito legal. Me lembrou bastante aquele clima do desenho, aquele do SBT, o X-Men Evolution. Cara, como eu adorava aquele desenho. É escrita pelo Mark Miller, e ele tentou trazer de volta alguns elementos clássicos dos X-Men, como preconceito. Ele também deu uma atualizada nos personagens segundo a visão dele. Enfim, eu me diverti bastante lendo e recomendo. Só não vai pensando que é uma coisa fantástica que vai mudar a tua vida, sabe? Mas é bem legal de ler. E, cara, eu sou muito fã dos X-Men. Eu também adquiri recentemente Planeta Hulk e Surfista Prateado Parábola. Ambos já tem review aqui no canal, fica o link aqui caso você esteja interessado. Eu também recomprei Ruínas, o fim do universo Marvel. No caso, a edição que eu tinha antes era uma edição de um cebo, então estava toda destruída. E aí um amigo meu, o Gabriel Neri, de Belém, ele comentou que tinha e se propôs a me vender. Cara, isso aqui é muito bom. O Warren Ellis, ele mostra o quanto ele tem criatividade nessa HQ. Ele reimagina a origem de todos os heróis da Marvel. Ah, não de todos, né? Mas imagina a origem de vários personagens da Marvel dando errado. Cara, é muito divertido. Pena que está um pouco complicado de achar atualmente. Também tem um reviewzinho aqui no canal, está por aí o link, tá? Os Vingadores 6 e X-Men 5. Cara, finalmente eu vou poder ler alguma coisa inédita dos X-Men. Porque eu li tudo por scan, uma boa parte por scan, quando saiu lá fora. E então só estava relendo as edições da Panini. Cara, isso aqui está muito divertido, tá? Recomendo que você leia, tá? É bem legal essa fase do Bens. Inclusive ele é um dos poucos mix da Panini que são 100% aproveitáveis, cara. Todas as histórias são legais. Começando o DCI Vertigo com uma HQ da Wildstorm. Vejam só. Planetary, cara. Edição 3. Só o Warren Ellis consegue juntar Tarzan, League Extraordinária, Sherlock Holmes, Júlio Verne. Tudo numa mesma história com sentido. Cara, isso aqui é muito bom, tá? É muito legal. Eu estou muito ansioso pelo volume 4, que vai acabar agora a série regular, né? O 3 já está nas bancas. Clube Vampiro, lançamento recente da Vertigo, que recém chegou nas bancas. O que eu achei dessa HQ, cara? Achei um... Até a proposta é interessante, mas é um roteiro fraco. As coisas são meio mal exploradas, mal explicadas. Eu não curti muito. Há tramas de entorno de uma família de mafiosos. Eles seriam vampiros mafiosos. Eles coordenam o crime organizado em Manhattan. Tudo corre bem até que num certo dia. O patriarca da família morre. Na verdade, ele morre na primeira página. E no testamento, ele indica um dos filhos, que seria o Leto, que é um padre. Um vampiro padre, né? Vejam só. Mas enfim. Ele indica o Leto pra comandar a família. Então tu vai ver durante a HQ a repercussão disso. E os irmãos acabam entrando em conflito com o Leto. Então eu não recomendo não, tá, cara? Tem tanta coisa boa da Vertigo aí pra sair que eu acho que não vale a pena investir nessa HQ. O único lado positivo é que pelo menos os vampiros não brilham. Mais duas aquisições da Vertigo. Swift Tooth 6 e o Inescrito 6. Sobre o Swift Tooth já tem um vídeo aqui no canal, tá, em que eu e a mulher mais bela desse mundo comentamos tanto o começo da série, dando informações e a sinopse, como depois comentamos o final. Então se você for assistir esse vídeo, por favor, só assista até a metade. E o Inescrito eu tô meio atrasado, na verdade. Eu só sigo acompanhando por ser Vertigo e por eu ter gostado das primeiras edições. Mas vamos ver, em algum momento eu vou arranjar tempo pra ler tudo isso aqui de uma versão. Começando outras editoras, temos Fashion Beast, a fera da moda. Cara, eu comprei isso aqui por um simples motivo, né, cara? Tem o nome Alamur aqui em cima, né? Então do Alamur você pode esperar alguma coisa no mínimo interessante. Só que, cara, eu achei isso aqui uma cafonice sem fim. É uma HQ que reconta o clássico A Bela e a Fera. Trata sobre uma recepcionista, a Doll, que é chamada pra trabalhar como modelo de um estilista de moda... Um cara meio bizarro, assim, ele é um cara recluso. Enfim, ele acaba se interessando pela Doll, né, e ela vira modelo principal dele. Eles vão viver juntos o conto A Bela e a Fera, ou mais ou menos isso. Cara, a arte até é bacana, mas o roteiro não me chamou muita atenção. Na verdade, os elementos dos quais a HQ trata são meio monótonos. Achei meio cansativo, aquela ideia de recontar A Bela e a Fera, eu não gostei muito. Ficou aquela impressão que eu podia ter gasto meu tempo em algo mais interessante. E também isso aqui tá bem caro, cara. R$30 não compensou. Cara, esse quadrinho me rendeu um momento muito engraçado e um pouco vergonhoso, na verdade. Eu tava na fila da banca pra pagar a HQ e uma simpática velhinha chegou ao meu lado e comentou O que que tá comprando, meu filho? E aí eu, que sou um cara extremamente educado e receptivo com o pessoal da terceira idade, eu comentei. Ah, isso aqui é uma revista sobre moda. E isso ficou aquele silêncio, um clima meio estranho. E aí a velhinha fez uma cara de... Hum, moda é? Acho que esse leite é moça. Aí eu acho que ela se ligou que o clima tava meio estranho e comentou. Ah, que bom que tu tem uma mente aberta. Como eu seria legal se todos os jovens tivessem essa cabeça e se interessassem por temas tão diversos. Cara, só comigo que essas coisas acontecem. Azul é cor mais quente. Uma das minhas HQs alternativas, assim, favoritas. Cara, isso aqui é muito legal. Tu lê isso aqui e isso te faz evoluir como ser humano, sabe? Tu te faz refletir. Inclusive tem um review aqui no canal, né? Pra quem se interessar. Um videozinho que eu me orgulho muito em ter feito. Recentemente eu assisti um filme que se inspirou aqui em Azul é a Cor Mais Quente. E cara, não achei tão legal assim quanto a HQ. A HQ acho que trabalhou melhor os temas. Eu acho que todo mundo já sabe, mas isso aqui é uma HQ polêmica. Porque trata sobre o relacionamento homossexual entre duas meninas. E cara, lendo isso aqui eu finalmente tomei coragem pra botar uma coisa pra fora, sabe? Uma coisa que eu tinha medo. Medo do preconceito que ia gerar na audiência que assiste aqui o canal, tá? O negócio é que eu gosto do Fernando. Eu gosto de rúcula. Rúcula, cara. Rúcula é uma delícia no sanduíche, assim, sabe? Cara, como eu me sinto feliz em poder desabafar sobre isso. Ah, eu também ganhei uma HQ em espanhol, cara. Do meu sogro. Ele tava viajando, foi lá pro Uruguai e comprou pra mim, cara. Mas se bem que eu desconfio que na real isso aqui não é um presente. É um plano dele pra me frustrar. Porque, cara, quem diabos dá um presente pra alguém numa língua que a pessoa não entende, cara? Sei lá, ele podia ter ido em qualquer banca aqui do Brasil, comprar um gibi do Batman. Mas ele foi justo no Uruguai, cara. Eu acho que ele fez isso pra tentar me prejudicar de alguma forma. Me deixar... Porque ele sabe que eu gosto do Batman. Então, ele tentou me frustrar me dando um quadrinho do Batman que eu não vou conseguir ler. Bom, isso aqui é um compilado de várias histórias do Batman. Tem desde a primeira aparição do Coringa até uma história mais recente, escrita pelo Bray Azarelo e desenhada pelo Eduardo Risso. É basicamente uma confusão. Tá, Vinícius, né? Tu fala, fala, fala. E o que que tu recomenda aí desse monte de coisa? Bom, cara, 90% do que eu comprei, por sorte, me agradou esse mês. Mas se fosse pra eu recomendar algumas coisas específicas. Seria Monster. Procurem aí atrás de Monster. É um mangá viciante. O Silvista Prateado Parábola, que eu acho genial. Outra aqui seria o Swift Tooth, que são só seis edições. Dá pra correr atrás ainda. O Azul é cor mais quente. Uma HQ, pra quem quer ler uma coisa um pouco diferente. E outra que eu gosto bastante, cara. Aqui é Planetary, cara. É um show de cultura pop, assim. É muito legal e muito bem escrito. Ah, peraí. Faltou falar que eu comprei em Justiça esse mês, cara. Isso aqui é muito bom, cara. Muito bom mesmo. Tem um review aqui também no canal, meu último vídeo. Isso aqui é muito bom, cara. Procurem comprar. Deve estar chegando nas bancas aí em breve. Bom, galera. Espero que as informações passadas tenham sido úteis. Um abraço.